Você quer construir na praia, e você fala, que inferno, cara, na praia vinta, tem maresia, e a televisão corrói, essa estrutura de aço não vai corroer, e aí voa, cara, tudo voa na praia, essa casa não vai voar, ela é lendo. Não, nada a ver, irmão. É o seguinte, se você tá com essa dúvida, eu vou acabar com ela agora, nesse momento. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso. Cara, já fiz muita obra na praia, viu? Muita, muita, muita. Pra ser sincera, a fábrica da Jeep Steel, que pertence à minha família, é em Saquarema. Do lado da praia, que tá lá com prova viva já há mais de 10 anos, pra mostrar pra você, de que não tem problema se construir perto da praia. Isso por quê? O que eu quero te explicar? 1. O nosso sistema, ele é todo galvanizado. A galvanização, ela protege o nosso perfil, e a gente tem testes, inclusive, aqui no Brasil. Não é lá de fora, eu não quero falar de lá de fora, que é lá de fora, cara. Ninguém já comprovou que o Steel Frame, exposto, resiste a 300 anos, e em clauselado são mais de mil. Mas aqui no Brasil, o ICZ, Instituto do Cobre do Zinho, eles fizeram testes e provaram que o nosso aço exposto dura 125 anos, se eu não me engano. Porra, tudo isso? Acho que é 120, 125 ou 150, é um negócio muito louco. Então você vê, cara, não precisa nem buscar referências lá de fora, pra você falar, ah, mas foi lá fora. Não, aqui no Brasil, procura lá, ICZ, Instituto do Cobre do Zinco. Eles têm testes e ir se comprovando. Então o nosso aço é muito, muito, muito resistente à maresia, por ser galvanizado. Agora, com relação aos ventos, pra você não se preocupar da sua casa voar. Cara, toda a estrutura, apesar de ser leve, ela é ancorada na fundação. Ela é ancorada no seu radier. Com chumbadores, pode ser chumbador químico, pode ser chumbador parabolt, mecânico, o que seja. Cara, ela é bem ancorada, fio. Não tem santo que levante ela. E aí você tem que entender que tem todos que... Você liga a parede no radier, você liga o telhado na parede. E tudo bem conectado, ela vai ficar estável. Como é que você tem aquelas casas, né, que voam o telhado? E que há outras que não voam? Não sei. É porque o telhado não está bem conectado na parede, não está bem conectado na estrutura. E no steel frame dá pra você conectar tudo. Na verdade, a nossa estrutura, pra ser bem sincera, ela é feita para ser comportada como um todo. Tanto que a gente chama de análise global. A gente faz uma análise global da estrutura. Então, o steel frame foi feito pra trabalhar em conjunto. Quer construir perto de praia? Bateto. Vai ficar melhor que a casa do vizinho, que ele fez aquela alvenaria xexelenta, com aquele concreto horrível. E aquele telhado de maneira que não dá nada. O dele vai voar, você vai ficar. Quer apostar quanto? Seu ainda não corrói, vai durar muito mais, ó. E não sobe umidade, gente. Que, olha, é isso. Perto de praia tem aquela amareza, bate aquela umidade, a nossa construção, ela respira, é arejada. Melhor que isso, só dois disso, que não tem. Então faz isso, faz isso. Quer construir perto de praia? Vai pro steel frame, que tá certo. Dá bom, dá bom. Você sabe que dá bom também? Você me acompanhou aqui no canal, não deixe de dar aquele like, de se inscrever. Gostou desse vídeo? Compartilha com quem você acha que vai gostar também. E mostra pras outras pessoas como o steel frame é maravilhoso, o quanto que eu gosto dele. Você vai gostar também. E você vai gostar também.